Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar um pouquinho mais aqui sobre a minha experiência com a Sumap, com a maquininha de cartão que eu tenho. A minha maquininha, ela vem nessa caixinha aqui, eu sempre deixo ela aqui pra não ter o perigo de estragar nem nada. Ela é pequenininha assim, a minha só é com chip, não aceita aquele contágio que passa assim de pezinho. Eu coloco, ensino o cartão aqui dentro, aqui eu ligo e desligo, né? Então, eu vou deixar ela ligadinha aqui. A minha maquininha pega os cartões Elo, Visa, Hipercard e Mastercard. Então, a minha maquininha aceita essas bandeiras de cartão. Quando eu fui fazer a compra, eu entrei no site da Sumap, lá vai pedir o seu endereço, CEP, número da casa, rua, tudo certinho, bairro, tudo. Lá pede tudo bem certinho pra vir no endereço certinho. Vai pedir os seus documentos, pra mim eles pediram pra me enviar, mandar a foto dos documentos, eu enviei certinho, mandei tudo certinho as fotos dos documentos. Aí, eles pediram qual era a forma que eu queria receber o dinheiro das minhas vendas. Eu coloquei que eu queria receber na minha conta da caixa. Eles têm o cartão da Sumap também. Só que eu não quis, porque lá, na época que eu comprei, cada retirada de dinheiro descontava R$ 7,50. Então, eu não achei justo descontar R$ 7,50 cada retirada de dinheiro que eu precisasse fazer uma compra ou retirar. Então, eu não achei justo. Então, eu optei em ter na minha conta da caixa. Coloquei certinho lá pra receber na minha conta da caixa. Quando você recebe a maquininha, entre 10 a 15 dias, você vai pegar e baixar o aplicativo. Só que tem maquininha que não precisa de aplicativo. Aí, fica a teu critério se você quer comprar com o aplicativo, no celular ou só na maquininha sem aplicativo. Aí, na hora da compra, você vê qual acha melhor. A minha tem que ter o aplicativo. Peguei, baixei o aplicativo, tudo certinho. Entrei. Só que daí lá eu falava que eu tinha que ligar na central. Liguei na central, falei com a moça. A moça me explicou, me orientou. Passo a passo, como parear a maquininha com o meu celular pelo Bluetooth, né? Fiz tudo certinho conforme ela mandou. E fiz a primeira venda de R$2. No caso, foi do meu cartão mesmo. Pra desbloquear e pra mim aprender a fazer a venda. Feito isso, fiz a venda, desbloqueou, deu tudo certinho. A partir disso, você já pode fazer as vendas. Agora, eu vou falar sobre o meu plano. O meu plano é acelerado. Eu recebo o dinheiro um dia ou outro. Se eu vendi hoje, com o dia ou outro, eu já recebo o meu dinheiro no valor fechado. Débito à vista, né? 1,9%, R$101,94. Eu quero basear no valor de R$100. Todos esses juros que eu vou passar aqui, que eu tenho que repassar ao cliente, vai ser baseado nesses R$100. Então, se eu fizer em uma parcela, 4,6% vou ter que passar pro meu cliente, R$104,84. Duas parcelas, R$7,6, R$108,23. Três parcelas, R$7,6, R$108,23. Quatro parcelas, R$9,1, R$1,10,01. Cinco parcelas, R$10,6, R$111,86. Então, pra mim receber esse valor fechado na minha conta, eu vou ter que repassar esse valor pro meu cliente, de R$104,84, de R$106,50. Então, conforme for as parcelas que eu for fazer, pra mim receber esses R$100,00, eu vou ter que repassar esse valor pro meu cliente. Eu prefiro o plano acelerado por esse motivo. Eu passei o valor, com o dia ou o dia já tá na minha conta, esse valor fechado. Agora eu vou falar do plano econômico. O plano econômico, à vista, 3,1%. De duas parcelas a 12 parcelas, são cobrados o mesmo número de juros. Não é que nem a minha, que é o plano acelerado, que aumenta conforme as parcelas. Aqui não. Aqui, se é de duas parcelas a 12 parcelas, vai dar o mesmo valor de juros, que é 3,9%. Isso eu achei bastante interessante, eu não sabia. Só que, mesmo assim, eu não optaria em ter o plano econômico. Por quê? O plano econômico é assim. Se você passar em 3 vezes no plano econômico, você vai receber o valor conforme o seu cliente for pagando. Ele vai pagar em 3 vezes. Você vai receber R$50,00 daqui a R$30,00, R$50,00 daqui a R$60,00, R$50,00 daqui a R$90,00 dias. Então, é R$30,00, R$60,00 e R$90,00. Eu não optei em ter o plano econômico por esse motivo, por demorar muito para receber. Então, se você achar que esse plano dá para você, ok, vai e faça esse plano. Agora, se você achar que não dá esse plano para você, faça o acelerado. Para mim, compensa o acelerado. E não o econômico. Bom, meninas, é isso. Eu espero que eu tenha explicado aí bem para vocês. Só vou falar uma coisa aqui, ó. Quando você fizer a venda e o cliente passar a senha, se ele acertar, aperta o verdinho. Se ele errar um número, ele aperta o amarelinho para apagar e corrigir, né? E se ele quiser cancelar a venda, ele aperta aqui no xizinho. Não tem erro, meninas. Não tem erro. É bem fácil de fazer a venda. Bem simples. É isso, meninas. Espero aí que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado aí do que eu relatei da minha experiência para vocês. Comentem aí, compartilhem, deixem seu like. Tchau, meninas.